Suporte Está no 98% 99% Sai, vamos lá ver Como é que corre Vamos logo ao O que é que é isso? Olha só, isso é o stick Vai tá? Portanto Me Minions have spawned The dark star grows its strength is mine But Não se pode dar o Power que ela tem já de início e seفrar Biko é dentro de nós Bilo que ela faz o comprador O processo é positivo O que é isso? Eu vou colocar um bocado, né, né? Eu vou colocar um bocado, né, né? Fiz! Tem? Tem? Tem, não? Só que eu ia apanhá-la. Tem que ser impulsivo. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?